Mais uma vez, o Tecmundo traz para vocês os melhores aplicativos para o seu Android. Nossa seleção traz algumas dicas com o que rolou de mais interessante ao longo da última semana na redação do Baixa Aqui. Nossa primeira dica é o Swipe Trial, uma versão do popular teclado para Android, que agora pode ser instalado em qualquer aparelho. Você vai digitar mensagens e textos de forma muito mais prática. Basta deslizar o dedo de uma letra para a outra, formando palavras inteiras em muito menos tempo. Se você tem problemas para acordar no horário e abusa do modo soneca, Puzzle Alarm Clock pode ser a solução de seus problemas. O aplicativo vai tornar muito difícil que você ignore o despertador todas as manhãs, impondo desafios para poder desativar o som, que ao mesmo tempo servem como incentivo para mandar o sono embora. XN Retro é a dica da semana para deixar suas fotografias com um ar antigo e muito bonito. Você vai relembrar clássicas câmeras de filme com mais de 20 opções de bordas e filtros de cor diferenciados. O aplicativo conta ainda com um belo efeito Light Leak, que simula o vazamento de luz dentro da câmera. O primeiro jogo sugerido essa semana foi o grande destaque da Play Store nos últimos dias. Estamos falando de nada mais, nada menos do que Iron Man 3, o jogo oficial do novo filme do Homem de Ferro. Você deve controlar Tony Stark em sua incrível armadura, sobrevoando o céu da cidade e destruindo todos os inimigos. Monster Blade é a nossa dica de RPG da semana. Seu personagem vai encarar monstros gigantes com a ajuda de sua poderosa espada e de comandos simples na tela. O herói pode ser melhorado à medida em que você avança na jogatina, com upgrades que aumentam seus poderes de ataque e defesa. Quem acompanha o Melhores Apps sabe que jogos de zumbis são sempre muito populares na redação do Baixa Aqui. A pedida da vez é Deadshot Zombies 2, o segundo game de uma série em que você deve lutar contra os mortos-vivos que invadiram a cidade. Você está encurralado e precisa investir em armamentos para destruir cada vez mais zumbis nessa jogatina casual e divertida. Se você gosta de joguinhos de raciocínio e estratégia, Glass Balance certamente vai agradar. O jogo de gráficos muito bonitos pede que você mantenha o equilíbrio de uma barra, colocando os elementos no local correto para garantir que ela continue estável. Mas é preciso pensar rápido, pois as peças caem sem parar. Hills of Glory 3D é um jogo que traz a Segunda Guerra Mundial como plano de fundo. Você é um soldado que precisa defender uma posição estratégica do ataque de centenas de soldados inimigos. Com jogatina ágil, sons realistas e cenários bem trabalhados, ele coloca você para acabar com as forças do eixo. Controlar uma galinha perdida no tempo. Esse é o enredo engraçado de Run Time Chicken. O pequeno animal foi parar no tempo dos dinossauros e agora deve tentar voltar para casa. Sua missão é guiar a personagem por obstáculos incríveis e não deixar que ela seja devorada pelas criaturas jurássicas. Os jogos sociais também tem vez aqui no Melhores Apps. Small City é a dica da semana, que coloca você como o prefeito de uma fofa cidade em expansão. Construa casas, estabelecimentos e traga novos moradores para avançar de nível. O jogo não impõe limitação de energia, tem objetivos simples e conta com cenários muito bonitos. Uma fórmula de sucesso para joguinhos de simulação. Fechando a lista, você não pode deixar de conferir Crazy Old Man, um joguinho de plataforma no qual seu personagem é um simpático vovô que já se cansou dos bandidos que estão aprontando pelas ruas da cidade. Pode não parecer, mas o idoso é na verdade um especialista em artes marciais e agora ele decidiu ir às ruas para descer a porrada em todos os malfeitores. Chegamos ao fim de mais um Melhores Apps. Acompanhe o Baixa Aqui, o nosso aplicativo oficial, para conferir a análise dos melhores aplicativos da Play Store. E até semana que vem! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.